Música Olá, muito bem-vindos ao Palácio Juscelino Kubitschek. Estamos no Plenário Maruxous para mais uma sessão plenária da Câmara Municipal de São José dos Campos. Daqui a pouco terá início a 54ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. E como vocês que já nos acompanham já sabem, as sessões plenárias ocorrem duas vezes por semana. E os nossos 21 vereadores se reúnem sempre às terças e quintas-feiras, sempre a partir das 17h30. Na sessão ordinária de quinta-feira, como é o caso desta noite, a discussão ocorre em torno da votação de projetos de lei, leis complementares, decretos legislativos e resoluções. Daqui a pouco, então, a 54ª sessão ordinária. É a Câmara de São José mais participativa, mais perto da população. Música Convoca a senhora secretária, a vereadora Renata Paiva, para fazer a verificação de presença. Boa noite a todos. Estão presentes, senhora presidente, os seguintes vereadores. Amélia Naomi, Carlinhos Tchaca, Juvenil Silvério, Shakespeare Carvalho, Luiz Mota, Dr. Roniel, Walter Hayashi, Rogério Ciborgue, Willis, Renata Paiva, Dulce Rita, Roberto do Elevem, Petite da Farmácia Comunitária, Tonhão Dutra e doutora Angela. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 54ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Informo a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Solicito que a nobre vereadora Renata Paiva faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Processo número 10.322, de 2014, projeto de lei número 266, de 2014, autoria, vereador Shakespeare Carvalho. Dispõe sobre a criação da ZEN, zona de estacionamento noturno, e dá outras providências, comissões, justiça e transporte. Rito ordinário, prazo de emendas, 16 de 10 de 2014. Processo número 10.324, de 2014, projeto de lei número 267, de 2014, autoria, vereador professor Calazans Camarro. Altera a lei municipal número 3.183, barra 86, que veda a participação e o apoio da Prefeitura a espetáculos, cursos e outras promoções, e dá outras providências. Comissões, justiça e cultura. Rito ordinário, prazo de emendas, 16 de 10 de 2014. Processo número 10.468, de 2014, projeto de lei número 270, de 2014, autoria, vereador Willis. Permite que a iniciativa privada execute o trabalho de rebaixamento de guias e rampa, dê acesso para a facilitação de acesso e trânsito das pessoas idosas, carrinhos de bebê e pessoas com deficiência. Comissões, justiça e pessoas com deficiência. Rito ordinário, prazo de emenda, 16 de 10 de 2014. Processo número 10.475, de 2014, projeto de lei número 271, de 2014, autoria, poder executivo. Estima a receita e fixa a despesa do município de São José dos Campos para o exercício de 2015. Comissões, justiça e economia. Rito prioritário, prazo de emendas, 16 de 10 de 2014. Processo número 10.476, de 2014, projeto de lei 272, de 2014, autoria, poder executivo. Altera, inclui e exclui programas, metas, indicadores, unidades de medidas e ações nos... Anexo 1, fontes de financiamento dos programas governamentais. Anexo 2 e 3, demonstrativo de programas e ações por órgão e unidade físico e financeira de lei, da lei 9070, de 16 de dezembro de 2013, e suas alterações que dispõem sobre o plano plurianual para o período de 2014 a 2017. Comissões, justiça e economia. Rito ordinário, prazo de emendas, 16 de 10 de 2014. Processo número 10.477, de 2014, projeto de lei 273, de 2014, autoria, poder executivo. Dispõe sobre a substituição do anexo 5 e 6 da lei 9.142, de 27 de julho de 2014, que fixa as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2015 pelo demonstrativo de programa e ações por órgão e unidade, físico e financeiro. Comissões, justiça e economia. Rito ordinário, prazo de emendas, 16 de 10 de 2014. Processo número 10.480, de 2014, projeto de lei 274, de 2014, autoria, vereador professor Calazans Camargo. Dispõe sobre a instituição da Paralimpíada Recreativa e Esportiva no município. Comissões, justiça, pessoas com deficiência e esporte. Rito ordinário, prazo de emendas, 16 de 10 de 2014. Questão de ordem, vereador Shakespeare Carvalho. Senhora Presidente, solicitar a supressão da leitura e o adiamento do processo 07333, barra 2014, autoria do vereador Juvenil Silvério, por uma exceção. Em votação, requerimento verbal, vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhora Presidente. Aprovado por unanimidade, processo 78-14-2014, projeto de lei 187-2014, autoria, vereador Willis. Institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações o Festival Aberto de Música Popular. Informo, senhores vereadores... Não? Encaminhamento do vereador Willis. Obrigado. Boa noite a todos. Presidente Amélia, a mesa diretora, vereadores e vereadoras, público presente, telespectadores da TV Câmara e imprensa. Esse festival, o FAMP, Festival Aberto de Música Popular, vem de encontro às necessidades dos nossos músicos. Nobres vereadores e vereadoras, lhes apresento este projeto de lei, denominado FAMP, Festival Aberto de Música Popular, para o qual peço a atenção de vossas excelências. É importante lembrar que em São José dos Campos já existe, há décadas, o Festi Dança, que é o festival de dança que se encontra em sua 24ª edição, e o Festival, que é o festival de teatro, que se encontra em sua 29ª edição. Por isso, meus caros pares, faça necessário que também haja o FAMP, o Festival Aberto de Música Popular, para atender esta enorme demanda de talentos musicais espalhada por todos os cantos e cantos. São José é uma cidade que minam talentos, sendo que muitos deles acabaram passando pela agenda de amizades deste vereador que vos fala. Muitos desses amigos seguiram caminhos distintos aos da música, mas nunca abandonaram seu amor pelas notas, pelas teclas, pelas cordas, enfim, pelos dons artísticos. Outros, como Robson Matias, um grande tenor da nossa região, Juliano Luiz, professor de música que inclusive abriu recentemente a Escola de Música Musical Arte, e tantos outros, vivem da música, vivem pela música, e vivem a música. O FAMP é uma proposta que vai de encontro à promoção humana, sendo também um compromisso assumido deste parlamentar em valorizar a música popular e mais que isto, abrir um espaço para a valorização dos nossos músicos. O FAMP será um festival que dará oportunidade a todos os músicos, sejam eles músicos de rua, músicos de igreja, de qualquer lugar, de qualquer gênero ou estilo. O FAMP resgatará os velhos festivais como o Canta São José, que inclusive foi organizado pelo nosso amigo Ferreira Leite e tantos outros. Festivais estes que já ocorreram em nossa cidade, mas que nunca se tornaram um projeto de lei como este que lhes apresento. Sim, o FAMP será um festival que dará oportunidade a todos os músicos, tanto as bandas modernas com seus instrumentos sofisticados, quanto aqueles músicos tradicionais que muitas vezes vivem lá na roça com sua violinha caipira. Sendo o que apresenta na seguinte proposta, conclama a todos sua aprovação em plenário hoje. Obrigado. Obrigada, vereador. Então, passaremos ao processo de votação do processo 7814, projeto de lei 187-2014, vereador Willis. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Aprovado por unanimidade. passaremos ao processo 10-210-2014, projeto de lei 257-2014, autoria, vereador Roberto Deleven. Denomina Avenida 3 do loteamento Colinas do Paratei, do bairro Urbanova de Avenida Armando Gomes de Almeida. Informo, senhores vereadores, que esse processo se encontra em prazo de emenda, consulto se abre em mão do prazo de emenda. Nenhuma manifestação, senhora presidente. Em condições de voto, em votação, o processo 10-210, projeto de lei 257-Roberto Deleven. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Aprovado por unanimidade. processo 10-211-2014, projeto de lei 258-2014, autoria, Roberto Deleven. Denomina rua 28 do loteamento Colinas do Paratei, do bairro Urbanova, de rua Dr. Fernando Vieira Lopes da Costa. Informo que esse processo se encontra em prazo de emenda. Consulto, senhores vereadores, se abrem mão do prazo de emenda. Nenhuma manifestação, senhora presidente. Em condições de voto, vereadores favoráveis ao projeto 10-211-2014, projeto de lei 258-2014, autoria, vereador Roberto Deleven. Os vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Aprovado por unanimidade. Queria passar para o horário para os vereadores inscritos, convocar o vereador Juvenil Silvério, que terá 25 minutos. Não? Então, está. Nada mais havendo. Está encerrado a presente sessão. desejar a todos uma boa noite aos nossos funcionários e agradecer a toda a equipe que está trabalhando aqui. Encerrada a 54ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São José dos Campos. Vamos agora aos projetos aprovados na sessão desta noite. Processo nº 7333, projeto de lei nº 160, do vereador Juvenil Silvério, foi adiado por uma semana. Esse projeto autoriza a Prefeitura a conceder auxílio pecuniário para que alunos da rede pública municipal possam adquirir material escolar. Aprovado o processo nº 7814, projeto de lei nº 187, do vereador Willis, esse projeto inclui no calendário oficial de festas de São José dos Campos, o Festival Aberto da Música Popular. Aprovado também o processo nº 10.210, projeto de lei nº 257, do vereador Roberto do Eleve. Esse projeto dá nome de Avenida Armando Gomes de Almeida, a Avenida 3, do loteamento Colinas do Paratei, no bairro Urbanova. Processo nº 10.211, projeto de lei nº 258, também do vereador Roberto do Eleve, foi aprovado. O projeto dá nome à rua 28, do mesmo loteamento do projeto anterior, de rua Doutor Fernando Vieira Lopes da Costa. Esses foram os projetos aprovados na noite desta quinta-feira. Voltamos na terça-feira ao vivo. É a Câmara de São José mais participativa, mais perto da população. A Câmara de São José